Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu hoje trago-vos então um vídeo de produtos comprados e recebidos, então bora lá. Pois bem, fui ao evento da MBLESS, como vocês já tiveram a oportunidade de ver aqui no canal. Foi um evento que eu adorei e desde já quero agradecer mais uma vez à marca porque é uma marca que eu adoro, já utilizo há muitos anos, desde que está cá em Portugal, como vocês sabem, quem me segue há mais tempo. E para mim é muito gratificante a marca neste momento poder-me convidar para os eventos que eles fazem aqui no nosso país. Pois bem, então eu recebi este kit da MBLESS, que é de queratina, é um tratamento de queratina potenciadora, cabelos com brilho intenso, macios e protegidos. Bom, isto tem 4 passos e eu depois vou utilizar para vos dar aqui algum feedback. Aproveito para vos dar feedback, quem ainda não viu, do alisamento também do vídeo que está aqui no canal, que eu fiz. O meu cabelo está muito... eu agora fiz, sequei com secador, mas ele está muito mais lisinho do que era. Portanto, eu estou muito, muito apaixonada por aquele produto. Eu só espero que isto dure muito tempo, se não durar também faço novamente. Mas eu adorei, o meu cabelo está mais hidratado e mais liso. E pronto, também estou curiosa para experimentar este kit. Ok, agora quero também continuar numa ótica aqui de produtos de cabelo. Quero-vos falar de Bios Tratos. Recentemente, há algum tempo aliás, esta marca cá em Portugal entrou em contacto comigo numa ótica de me enviar os produtos deles para que eu pudesse experimentar e dar-vos aqui o feedback. Inclusive, fizemos um sorteio que teve grande envolvimento da vossa parte de um kit e eles agora enviaram-me esse kit para eu experimentar. Porque inicialmente tinham-me enviado outro, que eu também fiz review no blog e eu vou deixar aqui o link para vocês irem ver, caso tenham interesse. Então, na altura que eles me enviaram os produtos deles, eu não conhecia a marca, nunca tinha ouvido falar e usei-os normalmente. Depois, pronto, tirei as fotografias aos artigos, aos produtos, para depois fazer o post no blog. Nesse post, dei a minha opinião, como é óbvio, mas fiz uma pesquisa sobre a marca e foi então que eu percebi que é uma marca muito, muito conhecida no Brasil. Nomeadamente, muitas figuras públicas dão a cara por esta marca, portanto, parece-me que lá é uma marca bastante reconhecida comparativamente com outras marcas que nós temos aqui em Portugal. E então, percebi que de facto é uma marca já com posicionamento muito bem afirmado no Brasil. E então, e agora, continuo muito contente por a marca ter entrado em contato comigo, porque são produtos espetaculares de cabelo e a Embeleze e a Biostrato são marcas brasileiras e eu fico muito contente porque são marcas que utilizam os seus recursos naturais e o Brasil está cheio de recursos naturais, portanto, por que não aplicá-los na beleza? E então, desta vez eles enviaram-me a sério. Eu quando vi que a casa envi, fiquei super contente porque uma data de produtos que eu utilizo, que me faz falta e então fiquei muito contente. Ok. Então enviaram-me esta... esta... este alguidar. Não, enviaram-me este recipiente para fazer tinta, para misturar a tinta para aplicar no cabelo ou mesmo uma máscara que queiramos misturar com óleos, portanto, dá-se sempre muito jeito. A respectiva espátula. Depois enviaram-me esta garrafinha que é super útil, assim, e leva bastante líquido, meio litro, salvo erro, e eu adorei. E aqueles aqui, a mensagem deles, basicamente, é natureza mais... alguns componentes mais amor igual a biostratos cosméticos. Eu achei brutal esta... esta... esta mensagem. Ok. Depois aqui, eu tenho uma data de amostras, a sério, muitas mesmo. Enviaram-me boas amostras e isto dá... vejam só a quantidade de amostras. Isto dá super jeito. Eles têm inúmeros produtos, inúmeras linhas. Tem produtos com proteínas de leite, de queratina, a sério, uma data de produtos. E eu, assim, vou conseguir também experimentar. Ok. E depois enviaram-me, então, o kit que eu sortear para vocês. E, pois bem, o kit tem um ar super charmoso, super... vejam só estas embalagens. Isto é, tipo... é lindíssimo. Eu adorei. Tem, assim, um preto mate. E, vejam só... São lindas as embalagens. E, então, isto é uma linha enorme. Enorme. Então, isto começa com o shampoo, que é assim, que é o resgate. Isto é para cabelos quimicamente danificados. Portanto, assim, estão a ver? Portanto, isto é o shampoo. Depois temos o passo 2, que é a máscara. Isto é de Argan. Os produtos são de Argan. A máscara. Depois temos o condicionador. Às vezes, não há quem há algum equívoco nesta situação de colocar a máscara e colocar o amaciador depois. Convém pôr sempre o amaciador depois da máscara, porque o intuito da máscara é hidratar. E do amaciador é fechar as camas, as películas do fio. Portanto, convém sempre pôr um aplicador, um condicionador. E este é assim, de pump. As embalagens são super charmosas, mesmo. E depois tem o resgate, o finalizador, que é um repositor de massa, que é assim. E traz ainda uma emulsão, que é esta. E, a sério, estas embalagens são brutais e eu acredito que os produtos também o sejam, porque aquela linha que eu experimentei deles é pura e simplesmente brutal. Portanto, vão lá à página deles no Facebook e, a sério, estes produtos são fantásticos. Ok, bora continuar então. Tenho aqui umas pecinhas de roupa, que eu adorei, adorei, adorei. Pelo menos, não experimentei todas. Eu já vos disse quais é que ainda não experimentei, mas eu depois vou pôr conjunto de um no blog para vocês verem tudo em promenor, como é habitual. Então, eu recebi este vestido da Shein. Ele é brutal, ele é assim. Ele é super larguinho. Fica por cima do joelho. E ele é super larguinho. Como podem ver, ele enche a tela toda. Ele é super larguerão. Eu podia ter... Isto é o M. O S teria-me ficado bem, mas acreditem que eu adorei o facto deste vestido ficar assim, super despojado, super larguinho. Eu adoro. Eu, quando o vesti, pensei, bem, se calhar é melhor pôr um cinto ou assim, mas não, nem coloco cinto. Eu adoro, já usei, usei, usei várias vezes. E é super barato. Portanto, adoro, adoro. Isto é um vestido ótimo porque dá para usar todo o ano, dependendo daquilo que vão usar. Eu tenho usado com colange de lycra, mas quando estiver mais frio vou usar com uma cola mais grossa e depois meto uma camisolinha por baixo porque ele fica tão confortável, tão largo. E, a sério, eu adoro este vestido. Dez ainda, recebi este casaco que é a coisa mais amorosa de sempre e cai super bem. Existem várias cores. E ele é mesmo lindo, vejam só. É um casaquinho de malha. Vou esconder aqui um bocadinho para trás. É um casaquinho de malha. As manguinhas já vêm aí assim dobradinhas, o que é um amor. Traz estes bolsos que são super úteis assim. E o casaco veste super bem. É super confortável. E esta cor é lindíssima. Adoro esta cor. É mesmo lindíssima. Recebi também outro casaquinho que eu não sei de que loja é que é. Tenho que ver de que loja é que é. Não sei. Mas também gosto imenso dele. Ele tem esta malha muito bonita. Que dá assim um ar quase a anos 80. Eu adorei. E ele aqui à frente. Portanto, é assim. Estão a ver. Tem estas partes que dobram e depois ele cai assim pelo peito. E ele é super levezinho. Super confortável. Super fofinho. Também gosto imenso dele. As mangas são compridas. Ok. Agora, mais. Recebi esta blusa que eu adorei também. É linda. Também é da China, acho eu. É assim. Ela é lindíssima. É uma blusa super normal. Com esta cor que eu adoro ver tropa. Aqui o detalhe é da manga. Estão a ver? Ela faz assim. O que eu achei um detalhe super interessante. Para uma blusa assim sem piada. Estão a ver? Este pormenor aqui faz toda a diferença. Ok. A última peça de roupa. Depois tenho aqui uma coisinha de cosméticos. De maquilhagem para vos mostrar. Eu vou tirar as fotografias para o blog. Esta... Ah. Ainda não vesti. Esta coisa verde. Ainda não vesti. E também ainda não vesti esta que eu vos vou mostrar. Que isto é... É sério. É tão giro. Acho que isto é da Sammy Dress. É assim. É uma blusa. Estão a ver? Só que depois tem estas franjas que eu achei um detalhe fantástico. E ela é assim compridinha, larguinha. E eu adorei. Adorei assim para meia esta ação. Gostei bastante. Ok, malta. Agora de maquilhagem. Bora lá. Então eu adquiri estes dois produtos. Não sei como é que se diz. É Mememé. É. Dê-me aí embaixo, por favor. Esta marca aqui. Assim. É uma marca que eu já ouvi falar muito, muito por aqui. Por este YouTube fora. Mas nunca tinha experimentado. É uma marca... Isto é... Eu julgo que seja de Inglaterra porque foi em libras. Eu não me lembro o preço, mas... Eu acho que este corretor foi tipo 8 libras. Portanto dá para aí 10 euros ou assim uma coisa. E eu gostei bastante. Vou aproximar a câmera. Venham cá para o pé de mim, vá. Venham cá para o pé de mim. Assim vocês vêm melhor. Então, este é o concealer. E eu gosto imenso dele. Porque este é uma cor que eu podia ter escolhido. Uma cor um bocadinho mais escura. Mas eu julgo agora para o inverno que funciona. Eu tenho usado. É o que eu usei hoje, nomeadamente. Este é o número 4. Assim. E eu gosto imenso. Ele traz este... Eu gosto imenso dos aplicadores também. E pronto. Tem uma cobertura ótima para o dia a dia. À noite. Posso, ou para eventos ou assim, coloco uma segunda camada. E está perfeito. Depois desta base, que tem fator de proteção solar de 15. Eu também gosto imenso. Eu tenho usado esta base todos os dias. Aliás, quando é para trabalhar, assim no dia a dia, aquilo que eu faço é colocar um bocadinho de creme hidratante para que fique assim mais disfarçada. Porque ela tem uma cobertura até fixe. Eu gosto imenso dela porque ela é bastante hidratante. Tem que se colocar um bocadinho de pó na zona T, caso tenham a tese oleosa. No entanto, se tiverem a pele seca, eu acho que vocês vão adorar este produto. Ok, malta. Estes foram os produtos que eu recebi nestas últimas semanas. Eu espero que vocês tenham gostado. Partilhem aqui comigo se conhecem algum destes produtos. O que é que acharam das pecinhas de roupa e por aí. Não se esqueçam de deixar o like para ajudar na divulgação deste vídeo. E caso gostem deste tipo de vídeos aqui no canal, não se esqueçam também de subscrever o canal, caso ainda não o tenham feito, porque assim são notificados dos novos vídeos. Um beijo grande e até ao próximo.